Eva Vilma Heifler Bucher Nome pomposo, né? Também pudera. Vivinha, como é conhecida entre os mais chegados, é descendente de alemães da Floresta Negra. Eva recebeu vitrine para uma conversa sobre a recém-lançada edição especial da série Aplauso, Eva Vilma Arte e Vida. No livrão de quase 300 páginas, um passeio pela vitoriosa carreira da atriz. Passeio que, aliás, foi conduzido de próprio punho pela biografada, com o luxuoso auxílio da escritora e amiga Edla Van Steen. A proposta da coleção Aplauso é que os livros sejam escritos por jornalistas, que são selecionados a dedo. Eu apenas propus que, além de ser escrito por jornalista, fosse escrito por uma grande amiga minha, que é uma autora e que já tinha escrito a peça teatral, a penúltima que eu fiz, que se chamava Primeira Pessoa, eu fiz durante um ano e foi ela que escreveu. Mas quando a Erla estava digitando, quando nós quisermos começar o trabalho, eu falava, mas para de digitar, me ouve. Ela falou, mas é, eu não consigo, eu tenho que digitar. Falei, então, peraí. Aí fui para casa e comecei a escrever, eu adoro escrever à mão. Essa é uma característica especial do seu livro, né? Todo escrito. Ele é todo rascunhado e a Edla, como boa autora, deu toda a forma, né? Em que eu aprovei maravilhosamente. Eu gosto do estilo dela. Gosto do estilo dela. Esse é o processo terapêutico, né? Eu mergulhei mesmo para dentro de mim, procurando relembrar os vários períodos. Eva aproveitou o lançamento do livro para revirar o baú da carreira. Fazer uma espécie de terapia mesmo. E história é o que não falta. Até o fechamento da biografia, eram 54 trabalhos em TV, 34 peças no teatro e 21 filmes. Aliás, foi na telona que, então, bailarina clássica teve a primeira oportunidade como atriz, levada pelas mãos de um certo John Herbert, que na época cortejava a jovem. Ele me levou para assistir filmagens na Veracruz. E o Luciano Salte, Flaminio Molini Ceri, Adolfo Cieli, os mestres italianos dos anos 50, não é? Então, o Salte estava dirigindo uma pulga na balança. E eu estava assistindo. Anselmo Duarte me chamou de lado para me fotografar. Eu fui com o pé atrás, mas ele só fotografou. Logo em seguida, o próprio Salte perguntou se eu vestiria uma roupinha e participaria de uma cena que tinha fala. Falei, topo. E a fala era a seguinte, chapéu e luvas. Ah, precisava meu pai morrer para rever minha linda priminha. E eu tinha que responder. Mas agora eu sou uma mulher casada. Foi a primeira fala. Primeira fala. No cinema. No cinema. Teatro, eu fui assistir os ensaios do Teatro de Arena. E o José Renato falou, você não quer experimentar, eu preciso substituir uma atriz? Falei, bom, agora eu falo qualquer coisa. As pessoas cismavam por você. É, eu experimentei e acho que deu certo. Parece que deu certo. Parece que deu, nessa altura do campeonato. É. Dá para dizer assim. Continuo emplacando. Da tela grande e dos palcos, direto para uma mídia que engatinhava na época, a tal da televisão. Cassiano Gabos Mendes, um dos pioneiros em direção de TV, queria conhecer de perto a menina bonitinha que despontava nos filmes da Vera Cruz e no Teatro de Arena. Eva acabou estrelando a série Namorados de São Paulo, que mais para frente, ganhou o consagrado nome e ficou 10 anos no ar. A Lodossura. A questão do Lodossura ou do Namorados de São Paulo tem um grande protagonista. Se chama Cassiano Gabos Mendes. Era isso que eu te perguntava. O primeiro diretor da televisão na América Latina, quando a televisão inaugurou em 50, setembro de 50. E foi ele que mandou chamar. Renato Consorte chegou lá e disse, olha, o Cassiano Gabos Mendes está procurando você, que ele quer que você faça um programa assim, assim. Eu falei, ah é? Fui lá. Claro, o papai foi junto. Vai atirar cola. Enfim, esse programa, Cassiano se baseava nos textos que ele tinha, de um programa de rádio, escrito pelo pai dele. Programa esse que eu ouvia fazendo lição de casa. É um programa que já existia no rádio. É, chamado Encontro das 5 e meia. Era sempre uma historinha romântica, bem humorada e bem escrita entre um homem e uma mulher. Não necessariamente casal. Ou o mesmo casal sempre, os mesmos personagens. Não. Sempre os... Por acaso os mesmos atores depois. Sim. Mas os personagens sempre diferentes. E entrar ao vivo com um programa de comédia, que tem ritmos precisos de comédia. O time ali. Precisa um grande diretor e cortador. E ele era tudo isso. Como eram três câmeras e a mudança de lentes era barulhenta, né? Fazia... Às vezes a gente ouvia pelo fone de ouvido do cameraman, esse que está aí, não vai e vem com essa telecam aí, uma câmera levinha. A gente ouvia o Cassiano gritar, vai, agora, 120, vai! Ele gritava mesmo. Às vezes a gente ouvia o grito. Pelo fone do câmera. Pelo fone do câmera. Que maravilha. E a lente fazia capa-caque. No finalzinho dos anos 60, um desafio nos palcos. Interpretar uma cega ameaçada por assaltantes na versão brasileira de Blackout. Escrita pelo inglês Frederick Knott. O espetáculo, dirigido por Antunes Filho, rendeu, além de diversas indicações a prêmios, uma puxadíssima rotina de leituras, ensaios e até um laboratório. Eva foi parar no Instituto de Cegos e lá aprendeu como se enche um copo d'água sem deixar derramar uma gotinha sequer. No escuro. É bom que fique claro. E você aprendeu de fato a colocar água no copo sem derramar uma gota? Sem pôr o dedo dentro. Pra ver se já tá cheio. Como é que faz? Até hoje você consegue, Eva? Olha, é uma boa ideia tornar a experimentar. Nunca mais tentei, nunca mais tentei, mas eu já tentei, fiz outras vezes o exercício de falar sem o uso da visão. É o que eu tô fazendo agora, com você. Eu sei mais ou menos onde você está, eu sei mais ou menos onde está a câmera e eu soltei o meu foco visual. Então eu não foco em mais nada nesse momento, percebeu? Percebi. Então, a cegueira adquirida, ou mesmo, tem vários níveis, né? Mas não é necessário ficar com o pescoço duro por não ter o uso da visão. É uma das coisas que a gente aprende, né? Não é necessário parar de piscar, não é necessário ficar com o pescoço duro, É apenas necessário aprender a se comunicar sem usar a visão, que é o que eu tô fazendo nesse momento. Agora chega, tô usando a visão. A gente tava falando do blackout, você contando, dando a demonstração de como tirar o foco dos jornalistas. Aliás, é uma boa demonstração. Tirar o foco dos jornalistas é sempre bom. Isso é verdade. Tirei, pronto, você pode falar o que quiser. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, que desfocado o jornalista, né? Eu me lembrei de que, quando eu fui fazer o trabalho no centro de reabilitação, da Fundação do Livro do Cerno, as assistentes sociais me preveniram. Se eu tava mesmo disposta, porque ia mergulhar muito pra dentro de mim. A mesma coisa do trabalho desse livro. Porque você desfoca da realidade e mergulha o máximo possível pra dentro de você. Isso talvez, inclusive, permita muito melhor uma boa interpretação. O sucesso do espetáculo blackout acabou carimbando o passaporte do produtor John Herbert pra terra do cinema, Hollywood. E Eva foi junto ver de perto como funcionava a indústria do entretenimento nos Estados Unidos. Em 45 dias, o casal visitou teatros, estúdios de TV e, claro, de cinema. Na Universal, surge um convite inusitado. Participar do teste pro filme Topázio, de Alfred Hitchcock. Eva topou. Senta que lá vem história de suspense e humor. Ok, eu vou. Um agente, né, que lá só funcionava com agentes mesmo, só funciona com agentes. Veio a nós dizendo, ah, uma atriz latino-americana, brasileira, o Hitchcock. Hitchcock está procurando uma atriz latino-americana pra um filme, pro papel de uma cubana, no filme Topázio. O famoso livro do Leon Ruris, se não me engano. Eu fiz as fotos que o agente perguntou se o faria e voltamos pro Brasil. Já estava no fim a viagem. Acho que um mês depois que nós voltamos, o agente telefonou, sei lá, pedindo que Hitchcock queria material filmado e currículo. Foi mandado e 15 dias depois eu iria fazer o teste, né, remunerado. Ah! De primeira classe. De primeira classe, né. A bobinha ainda tentou ler o livro Topázio inteirinho durante a viagem. No voo. Enfim, o teste constou de três partes, foram nove dias intensivos. Foi como se um rolo compressor tivesse passado por cima de mim, dente postiço. O primeiro sorriso que eu fui dar pra ele, ele cutucou o Barry Westmore e falou assim, em inglês, o que vamos fazer com o dente dela? Eu tinha. Agora não aparece porque tem o acrílico que foi feito provisório lá, agora existe definitivo. Isso. Uma resinazinha, né. Mas era uma dica mais pra trás esse dente. Era mais escondidinho. É. Aí foi feito um postiço, né. Mas pra fazer ele levou um dia, dois. Quer dizer, foi o dentista lá em Hollywood pra fazer um dente postiço? Não, era o departamento de maquiagem. Que dentista? Tinha cabeça. Era um dente cenográfico. Cabeças, troncos, membros, seios, dentes. Dentes cenográficos. E aí teve uma parte do teste que foi com ele, ele sentou assim com uma câmera na sua frente. Foi, a terceira parte. Te provocando, te provocando. O que que era esse? É, é. Era um talk show? É, é. É, exatamente. Exatamente. Como você aí, eu aqui, exatamente, a câmera aí. Essa mesma situação que nós estamos agora. Só que chegou um momento que eu, 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 eu acho que ele provocou tanto que eu, que eu falei no inglês, né. Tô aqui num país falando uma língua que não é a minha e eu, e você tá me provocando dessa maneira. Ele falou, fala na sua língua. Aí eu falei em português. Descascou. Ah, pensa que eu venho lá da América Latina, aguentar desaforo aqui no primeiro mundo. Qualquer coisa assim. Foi florando pro papel. Baixou. É. Baixou um abujam ali nele, de provocações, né. É, não, baixou em mim o abujam. Em mim. Depois de três meses do filme parado, porque o Hitchcock tinha pego uma gripe, era inverno, brabo lá, e a filmagem parou. Depois de três meses o agente ligou pra dizer que a atriz aprovada tinha sido uma alemã, Karen Dore, né. A latino-americana virou uma alemã. Tudo bem. É, pra fazer uma cubana. O meu único consolo é que o filme não foi dos bons dele, né. Coisa rara, porque ele era gênio, né. Esquece todos os teus temores, vem curtir os teus amores, cá no circo. Atendendo a pedidos, Eva deu uma canja pro vitrine. O lado cantora apareceu na peça Primeira Pessoa, uma declaração de amor ao marido Carlos Zara, à vida, ao teatro e à arte. Enquanto ajuda a preparar o mais novo livro da série Aplauso, Zara, Paixão em Quatro Atos, Eva deixa uma lição de valores aos jovens atores. Roberto Gervitz, o cineasta, quando ele veio me convidar pra fazer Feliz Ano Velho, ele entrou no camarim de teatro e disse, eu não me esqueci, porque ele disse, olha, eu não estou aqui por causa do seu valor mercadológico. Não se mede o valor artístico de nenhum ator pelo seu valor mercadológico. O que é o valor mercadológico? É isso que a televisão te dá, principalmente a TV aberta, né. Então, não se mede o valor artístico pelo valor mercadológico. É muito bom quando você tem os dois, mas é muito importante que você não entre na cilada de pensar que quanto mais fotos no jornal, quanto mais você está na imprensa, mais valor mercadológico. Não tem nada a ver, não é nada disso. É uma consequência de trabalho. É uma armadilha. Essa tentação, né, porque aparentemente é ser do povo. A sociedade leva a isso, né, o desespero de um lugar ao sol, de conseguir trabalho, de conseguir emprego. É até compreensível, porque nós precisamos de mais apoio para a cultura, né. A TV Cultura precisa de mais apoio. De muito apoio. Do governo federal, né. Não é verdade? A TV estatal, né. Nós precisamos de homens, enfim, estadistas do poder, que compreendam que as verdadeiras transformações sociais se darão através da cultura. Eu voto em você agora. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Pela aula. Obrigada pelo seu vitrine, que eu gosto de assistir também. É sua. Eu gosto de assistir e procuro não perder. E você está exposta na vitrine nesse momento agora. Isso aí. Bem-vinda. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada.